Falando de moda na Colt, em Ribeirão Preto, e eu estou aqui com a supervisora da Colt, Fernanda Teixeira. Prazer estar com você, trazendo essa nova coleção, Primavera-Verão. Isso mesmo, prazer é meu estar aqui novamente com vocês. A gente tá lançando a nossa coleção de Primavera-Verão 24. É num momento muito especial pra marca, onde a gente chama essa nova coleção de Iconic. E por que o Iconic? Porque a gente traz o nosso novo monograma, que é esse C duplo, que é a união do C da Colt com o Iconic, e também pra celebrar a volta da supermodelo Gisele pra família Colt. Gente, maravilhoso. Gisele é maravilhosa, né? Gisele traz aí um brilho, uma luz, é muito carismática, além da beleza dela. E que tem toda aí uma história antiga com a Colt. Sim, a Gisele faz parte da família Colt há muitos anos. Inclusive, o último desfile dela, onde ela se despediu das passarelas, foi na Colt. E a gente tá muito feliz dela estar retornando pra marca e pra família. Bom, eu imagino, né? Até porque a Gisele traz um estilo que tem muito a ver. A gente nota que a Gisele, embora a gente vai ver aí muitas campanhas publicitárias lindas com a Colt, mas a sensação que eu tenho é que o dia a dia da Gisele, da vida pessoal da Gisele, é essa cara de Colt, né? Exatamente, é essa cara. Toda a nossa coleção foi inspirada mesmo no dia a dia, no lifestyle da Gisele, que realmente tem a cara da Colt. Agora, vamos lá. Vamos falar da nova assinatura. Uma nova assinatura que traz aí uma bossa nova, uma pegada diferente. Exatamente, exatamente. Esse monograma que ficou lindo, a gente tá realmente apaixonado. E ele aparece em várias formas, em várias peças. Então, a gente tem na camiseta, na regata, a gente tem ele no cinto também, que é esse daqui, olha. Maravilhoso. A gente também tem na assinatura, nas calças jeans. Então, toda a coleção, ela vem com essa nova assinatura. Aqui a gente pode ver também, todo o interno, esse, o Five Pockets, né? O nosso quinto bolso também, com o monograma. E a assinatura também, aqui atrás, que tá linda. Lindíssima. Bom, gente, a Colt é realmente uma marca que traz aí um glamour em todas as peças. Até na peça mais básica, a gente fala de um branco, uma calça branca, uma malharia. A Colt traz aí uma coisa diferente. É diferente porque a gente, além de ter uma modelagem incrível, a gente também trabalha com produtos de muita qualidade, né? Então, as nossas peças, os nossos tecidos, a gente procura sempre ter o melhor pra atender as nossas clientes e pra ter um excelente caimento. Agora, vamos lá. Vem chegando aí a House, mais uma grande loja do grupo aí da Louvre, que a Louvre compõe a Louvre, a Colt. Aqui dentro tem a Fórum. Então, conta pra gente, vai ter Colt na House? Vai ter Colt na House, além de várias outras marcas também do nosso grupo, a MC Têxtil. Mas a coleção inteira da Colt você só encontra aqui, na João Penteado 740. Olha isso. Bom, já deixou aí uma dica pra vocês. A House vem chegando com tudo, roupas lindíssimas do mesmo grupo, mas Colt é aqui. A coleção completa da Colt você encontra aqui, na rua João Penteado 740 e Ribeirão Preto. Colt na House! A CIDADE NO BRASIL